O mexicano e entra o argentino, né, uma formação que foi muito utilizada durante toda a temporada com dois armadores, Iago e Balbi, mas nessa série não vinha utilizando muito o Gustavinho, vamos ver se eles conseguem produzir boas coisas ofensivamente. Teve topo ali, olha ele, olha ele, olha ele, Márcio! Até hoje o último, muito obrigado, viu, vocês são sensacionais, e quem é fantástico, é incrível, é sensacional, esse cara aí, Jardim, voando pra cravar a bola! Cinco segundos, Márcio, escala, David Jackson, Lucas Dias, bravo, tá lá dentro, pra colocar uma cereja no bolo, o que foi esse primeiro tempo fantástico da equipe do César e Franca! Lucas Dias, sensacional atuação do Franca! Vibra muito! Em segundo, terceiro e quarto períodos, a diferença tá lá no primeiro quarto. Vai pagando por um décimo primeiro período, o Flamengo onde cometeu apenas, onde promoveu apenas oito pontos. E aí do outro lado o Franca vai castigando, o Franca vai fazer uma partidaça, também com esse garoto aí, o nome dele é Jorginho, o nome dele é Jorginho, joga muito, dois pontos e a falta. Jorginho, ele que foi revelado pela equipe do Pinheiros, passou pelo Paulistano, chegou aí pra NBA! Franca mais dois ainda no segundo quarto. Bala de três não caga, briga pelo rebate, fica com lá no adial, ele passa, a bola atravessa a quadra, não cai! Meu Deus! Jesus! Que que é isso? Sensacional de Márcio! Uma rebodanque fantástica! O Flamengo não sabe nem o que fazer. Márcio, 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 Márcio! A bola toca no aro, volta pra ele, e aí ele crava. Márcio, 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 Márcio! E aí